Ó gente, quer ver o que tem? É uma vela? Se chama, né? Eu acho. E o nome, eu não sei o que traduzir. Mas o cheiro é muito bom. Lavender e camomile. Alguém tem um? Tá, vamos pegar um. Agora vai. Caraca. Vamos, gostei do cheiro Vamos, vamos ventilador Minhas mãos estão doendo